Acessando o Google Drive, do lado esquerdo eu tenho as minhas pastas de origem, aonde eu posso escolher o meu Drive e aqui ele vai me mostrar quais são os últimos arquivos que eu trabalhei no menu acesso rápido e aqui abaixo disso eu tenho as minhas pastas e os meus arquivos. Para apagar tanto pastas quanto arquivos eu tenho duas maneiras, a primeira eu posso clicar sobre uma pasta que eu queira apagar, então por exemplo aqui essa pasta chamada de oficina eu posso selecioná-la, clicar com o botão direito e selecionar o botão remover. Ele vai perguntar se eu realmente quero remover aquela pasta e eu clico sim, ele me indica que essa pasta vai para a minha lixeira. A outra maneira de selecionar e apagar alguma coisa, basta que eu selecione o objeto que eu quero apagar e aqui em cima eu tenho o botão remover. Eu clico sobre esse botão e ele vai me apresentar a mesma caixa de aviso perguntando se eu quero mandar para a lixeira. Eu clico em mover para a lixeira e ele foi para a lixeira. Caso eu queira recuperar esses elementos que eu apaguei da lixeira, basta eu ir na lixeira e os elementos estão aqui. Se eu clico sobre eles, eu tenho a opção de restaurar ou excluir definitivamente. Quero restaurar, clico e peço para restaurar. Ok? Finalizada. Música